Fala pessoal, olha só com que eu estou aqui, vem cá, vem cá, se identifique. Meu nome é Gustavo, sou do canal Opinião Sincera, eu gravo carro, gravo moto, mas não falo grande coisa não. Mentira! E aí, rodou? Rodei em duas motinhos, não, uma moto e uma motinha, melhor assim né, uma Royal Enfield, uma Super Meteor e uma Triumph Speed 400. Foi o que deu por enquanto. E o outro, cadê? O outro está em casa, está trabalhando né pessoal. Beijo, feio, beijo. Está muito difícil de sair do Rio Grande do Sul, está muito complicado, inclusive, obrigado aqui ao Chico por toda a ajuda que está dando lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. A gente está precisando muito de ajuda lá, a gente está com bastante doações, a gente está ajudando, está indo bem assim, mas ainda vai precisar de muita coisa ainda. Porque vai esfriando né, o pessoal vai começando a não lembrar mais e tal, mas ainda tem mais aí o ano todo para conseguir arrumar lá o estado. Carago, beijo. Valeu. Vamos lá, beijo para você viu Felipe também viu. Esse malacabado está aqui ó, lindão ó, a gente veio no transfer junto. Feio, um beijo para você. Opinião sincera. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui uma moto que foi lançada hoje, anunciada hoje e que sem mais delongas está aí. Shotgun 650, mesma motorização da Interceptor, Continental GT, Super Meteor 650 e galera, para você aí que gosta de uma Classic 350 assim como eu gosto, olha só. Essas duas cores eu fiquei com dúvida, qual das duas eu gostei dessa, gostei dessa. Mas olha gente, acabei de sair do stand da Kawasaki e uma coisa que me chama a atenção sempre positivamente para a Royal Enfield é que é Full Metal galera, Full Metal. ou seja, a gente tem Metal, obviamente Metal, Metal, Metal e Metal. Então a moto Full Metal com acabamento excelente, a Royal ela realmente está se superando no acabamento das suas motos. E eu gosto muito desses novos controles, eu tenho uma Classic, então esses controles, a forma de você ligar a moto, agora você puxa para cá. Você tem, deixa eu ver se ela tem já a tomada USB, não sei se tem, deixa eu ver, acho que não. Eu acho que ela não vem com a tomada USB, cadê, 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 cadê? Não vem com a tomadinha USB, a não ser que seja em outro lugar, porque o Rick ele mostrou lá na Super Meteor 650 que o USB é aqui. Se for aqui, putz, bancada em Royal. Como é que eu vou carregar uma moto aqui? Por que vocês não fizeram exatamente como a Meteor 350 que é aqui, a Classic 350 que é aqui, seria muito melhor? Não entendi, ficou sem sentido. Mas galera, primeira impressão é a melhor possível, a moto está linda, realmente ela tem um apelo para você que gosta de uma moto clássica, no estilo aí Bobber, vamos chamar, estilo Bobber, ela é bem parruda, bem larga, bem big mesmo, comparada, e eu vou fazer uma comparação agora, bem no calor da situação, acabei de sair da Kawasaki, comparada com uma Eliminator 500, essa moto é muito mais parruda, ela tem muito mais presença, e eu gosto muito de moto full metal, obviamente que é uma moto muito mais pesada, mas muito mais, a gente está falando aí de mais de 200 quilos, e comparada a uma Eliminator que tem somente 176 preso em ordem de marcha. Eu sei que vocês vão falar, mas o Chico, você está comparando? Claro gente, eu estou comparando porque eu estou aqui no evento, e eu preciso dar essas minhas impressões, essa sensação agora, do que eu estou vendo, mas o que eu vejo é que essa moto, ela tem uma pegada muito legal para você que gosta de uma Classic, que gosta da motorização da Super Meteor, que gosta da motorização da Interceptor, e que é uma moto classuda, full metal, gente, e pelo que eu soube, eu acho que ela vai estar no preço entre uma Super Meteor e uma Interceptor, ela vai estar aí nesse meio valor, entre uma e outra. Vamos aqui para o painel, painel na pegada aí da Meteor 350, Super Meteor, e temos aqui o Tripper, que tem sua funcionalidade, mas eu não tenho nada contra o Tripper, tá? Mas eu particularmente usava muito pouco na cidade, quando eu tinha minha Himalayan. Suspensão dianteira Shoa, a Royal tem evoluído muito nos itens das suas motocicletas, no acabamento dos controles. Gente, isso aqui é feito para durar. Eu não posso afirmar qual metal, mas isso é metal, não é plástico. Então são motos feitas para durar. Cada vez mais a Royal tem apostado alto na durabilidade, no acabamento das suas motos. Está aqui, ó. Tanque. Deixa eu dar um overview aqui. Estou aproveitando que hoje é o dia de imprensa, que eu vou conseguir filmar essas motos. Vamos para azul que vocês vão me... Pô, tio Chico, você não mostrou azul. É linda. Detalhes preto brilhante. Isso me incomoda um pouco, eu não curto muito preto brilhante. Mas eu gostei muito do balanço, né? Tem detalhes nas aletas do motor em preto fosco, com detalhes em preto brilhante na tampa, na tampa do cabeçote. Gente, muito legal. Eu prefiro 100% fosco. Mas que ficou bem interessante, ficou bastante criativo, né? A Royal trabalhar com preto brilhante e preto fosco. E aqui no outro lado, no motor, você vai ver o emblema, se não me engano, não é cromado, é em aço escovado. Não sei como é que isso vai ficar no futuro. Mas eu gostei muito desse jogo de fosco com preto brilhante. Essa moto em específico eu achei linda também. Gente, que loucura, né? Você vai ficar doido. Você que gosta das motos 650 da Royal, vai ficar muito doido com a vinda dessa moto. Porque se você já ficou interessado na Super Meteor, você vai ficar mais balançado. E a dica que eu dou pra você que quer comprar uma Super Meteor agora, tá esperando, tá na dúvida, segura. Deixa eu chegar a Shotgun, que você vai ter aí uma perspectiva muito mais clara da sua escolha. Porque são duas motos que se complementam no catálogo e são duas motos extremamente interessantes. Então você pode realmente gostar de uma moto dessa. E vai que você compra uma Super Meteor agora, depois é lançada a Shotgun e se arrepende. Então espera, deixa chegar o lançamento da Shotgun oficialmente nos concessionários. Espera o hype terminar e você vai ter uma decisão muito mais acertada. Eu, se eu fosse você, eu aguardava o anúncio nas concessionárias da Shotgun, porque eu fiquei muito balançado. Obviamente que a Super Meteor 650 é uma baita de uma moto. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu acho que não tem ela aqui, tá lá fora. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas, cara, essa aqui tem um baita diferencial. E tem um público que tava aguardando um modelo desse na pegada Bobber, na pegada da Classic 350, com motor da 650. Então Shotgun me surpreendeu. Gostei muito do que eu tô vendo aqui. Olha só, galera. Linda, linda, linda. Pneus sem câmera, rodas de liga leve. Só achei o pênalti de não ter uma coisa simples que tanto a Hunter, a Classic 350 e a Super Meteor 350 tem, que é o USB aqui, o conector USB. Poxa, simples, uma coisa simples. Eles não colocaram, não faz sentido. Isso realmente me decepcionou. Eu vi lá o vídeo do Rick que ele fez na Super Meteor 650, em que ele apresenta que o conector USB tá aqui. Não faz sentido, galera da Royal. Não faz sentido nenhum. Os projetistas da Royal tiraram isso da onde? Não faz sentido. Mas a moto tá linda. Bem mais parruda. Adorei. Shotgun 650 anunciada. A Royal esse ano mudou. Cabral, você que veio no ano passado. Ficou satisfeito com o que você viu da Royal? Ano passado não teve novidade. Não, ano passado tava a pobreza só. O stand da Royal parecia que eles tinham colocado uma banquinha na feira só pra dizer que tava ali. Agora? Esse ano eles investiram pesado. Esse ano fez diferença realmente. Gostou do que você viu? Investiram pesado, gostei. Os caras trouxeram bastante moto e trouxeram a moto pra apresentar e deixaram bem claro que ela não vai sair por agora. Foram claros, né? Foram claros, foram claros. Foram claros. Isso faz a diferença do nada. Com certeza. Obrigado, meu irmão. Valeu. Galera, eu gostei muito do que eu vi em relação a Shotgun. Então, minha sugestão. Você que tá buscando uma Super Meteor ou tá em dúvida entre uma Shotgun e uma Super Meteor, espera que essa moto ainda vai ser anunciada pros concessionários. A gente ainda não sabe prazo, mas tá muito legal. Deixa aí nos seus comentários. Um beijo grande pra vocês. Deixa aí o que vocês acharam. Valeu. FUMENTOL FU-FU-MENTOR É que é FU-FU-MENTOR 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 FU-FU-FU-MENTOR